Oi pessoal, hoje nós vamos estar fazendo essa flor que eu dei o nome de mega flor bico de papagaio. Nós vamos estar utilizando o barroco vermelho, o verde e o apolo na cor cru. Vamos dar início então a mais essa flor que é uma das flores que compõem a nossa coleção de mega flores barroco. Vamos inicializar aqui com seis correntinhas, a agulha 3,5, vamos lá então, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou estar unindo aqui no início formando a nossa argolinha inicial. Agora vamos subir três correntinhas e vamos estar colocando mais 23 pontos que vão totalizar 24 pontos aqui no total. Vamos lá então, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze e assim você vai fazer até completar. Vamos formar então os 24 pontos e estar unindo aqui no final com um ponto baixíssimo pra gente formar então aqui a nossa primeira carreirinha, essa carreira inicial aqui do meio. Depois a gente vai estar vindo para as outras duas carreiras seguintes que compõem aqui nessa parte onde a gente vai estar aqui tendo como base as carreiras pra estar formando as nossas pétalas. Vamos continuar fazendo a nossa carreira. Primeira carreira prontinha então com os nossos 24 pontos altos dentro da nossa argolinha inicial. Vamos começar então a nossa segunda carreira. Subimos quatro correntinhas. Laçada na agulha, pulamos aqui o primeiro ponto onde a gente fez a laçadinha e pra cada ponto alto da carreira de base, a gente vai estar colocando um ponto alto. Uma correntinha entre eles, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Em todos os pontos aqui da nossa carreira. Vamos ter então ao final da nossa carreira aqui, 24 pontos com uma correntinha separando ponto a ponto então. Então, essa vai ser a nossa segunda carreira. Vamos contorná-la então inteira, fechando aqui no primeiro pontinho, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Voltamos então pra gente dar início à nossa terceira carreira. Segunda carreira então prontinha, vamos dar início à nossa terceira carreira. Agora, nós subimos seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Nós vamos estar contornando essa nossa terceira e última carreira de base das pétalas com um ponto altíssimo. Então, nós vamos dar duas laçadas na agulha e pra cada ponto que a gente tem aqui da nossa carreira de base, os nossos pontos altos, nós vamos ter então um ponto altíssimo. Fazemos todo o ponto e entre eles, agora nós vamos estar colocando duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, pego lá no meu ponto e trabalho todas as laçadas. Duas correntinhas, duas laçadas na agulha e trabalho todo o meu ponto altíssimo. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, terminando aqui na nossa quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, nós voltamos então pra gente dar início às pétalas da nossa flor que vão contornar aqui todo esse nosso pontinho rede. Vamos lá então, terminando a nossa terceira carreira de base. Voltamos aqui então com a base da nossa flor aqui, da nossa bico de papagaio, onde a gente tem as três carreiras que serviram como base. Porque ela tem as pétalas trabalhadas assim, todas em cima da nossa base, que a gente trabalha lateralmente e aqui na parte de cima. Vamos dar início então, vamos fazer bem devagar essa parte pra que vocês entendam bem certinho. Então, a gente tá aqui em cima, bem no começo de um dos nossos pontos. Nós vamos estar trabalhando lateralmente no ponto, então eu viro e fico de lado assim no meu ponto. E vou estar subindo três correntinhas. Dentro desse primeiro ponto aqui, sempre a gente vai ter cinco pontos altos. Aqui nós já vamos contar as nossas correntinhas iniciais como um ponto. Então, três, quatro e cinco. Então, ela ficou dessa forma, trabalhando de lado ali no nosso ponto altíssimo. Tendo os cinco pontos prontos, a gente tem aqui um intervalo entre elas. Então, trabalhei lateralmente aqui e aqui eu vou trabalhar no meio. Então, eu venho com um ponto alto aqui no meio e dois pontos altos. Terminei meus dois pontos altos, então, desci no meu ponto altíssimo cinco. E aqui no meio dos dois pontos da carreira aqui de número dois, eu fiz mais dois pontos. Agora, eu vou lá na primeira, aqui que tá o segredinho da nossa flor. A gente vai ter aqui os dois pontos, a gente vem no meio deles, passa por dentro e puxa o fio. Então, quer dizer, eu caminhei lá da minha primeira carreirinha com cinco pontos, vim pra segunda com dois e prendi embaixo na primeira com um pontinho baixo. Aí, lembrando que aqui no meio desses dois, aqui, vai ser bem aqui, aqui, sempre aqui no meio das duas carreiras, a gente fez os dois pontos altos. Nós vamos fazer novamente dois pontos altos ali no mesmo lugar, ó. Um. E a gente vai inverter agora. A gente desceu, agora a gente vai subir da mesma forma. Eu tinha prendido aqui embaixo com um pontinho baixo e anteriormente tinha feito os dois pontos altos. Vamos fazer novamente os dois pontos altos. Dois. Sempre aqui no meu ponto entre o meu pontinho baixo. Fiz dois, prendi lá embaixo na primeira carreira com um pontinho baixo, mais dois no mesmo intervalo onde a gente tinha feito anteriormente os dois. E vamos subir, como a gente desceu com cinco pontos, nós também vamos subir com cinco pontos altos lateralmente aqui no meu ponto altíssimo. Quatro. E cinco. E assim, a gente desceu e subiu na nossa carreira. Chegamos aqui em cima, no primeiro intervalo aqui, onde a gente vai estar trabalhando o bico da nossa flor. Terminamos os cinco pontos altos, nós vamos estar fazendo três pontos altos aqui dentro do intervalo, ó. Onde a gente tinha colocado as duas correntinhas entre os pontos altíssimos. Vamos lá, então. Um. Dois. Três pontos altos. Terminei os três pontos altos, eu vou estar fazendo uma... Duas e três correntinhas. Vou estar pegando aqui no início do meu ponto alto e vou estar formando um pontinho picô aqui em cima que vai ser o biquinho da nossa flor. Mais três pontos altos. Então, vão ficar aqui nesse intervalo seis pontos altos. Vamos iniciar novamente o mesmo processo que a gente começou aqui. Aqui a gente já tem a nossa primeira pétala aqui da nossa flor saindo. Nós vamos descer novamente agora igual a gente começou no início. Trabalhando lateralmente no meu ponto altíssimo, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Terminei os cinco pontos altos, eu volto a flor pra posição normal. Tenho um intervalo aqui onde nós vamos estar trabalhando agora. Faço dois pontos altos no intervalo aqui da segunda carreira. Terminei os dois pontos altos, vou estar descendo lá na primeira carreira entre os dois pontos onde eu estou trabalhando agora aqui. Fiz os meus dois pontos altos. Desço, desço, no meio dos dois pontos, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Aqui onde eu fiz os meus dois pontos altos é que eu vou estar voltando agora. Volto e faço mais dois pontos altos. Agora a gente inverte e começa a subir com o mesmo processo que a gente fez descendo. Fiz os dois pontos e trabalho lateralmente aqui no meu ponto altíssimo, agora subindo. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, a gente tem completa a nossa primeira pétala. Chegamos aqui em cima, todas as vezes que a gente parar aqui é que a gente vai ter que fazer essa parte aqui do biquinho da pétala. Sempre a mesma coisa. Um, dois... E três pontos altos. Terminei os meus três pontos altos, a gente vai estar fazendo uma, duas e três correntinhas. Terminei as três correntinhas, vou estar pegando aqui no início do meu ponto alto e a gente vai estar fazendo um picôzinho. E termino aqui com os três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E aqui vou fazer a mesma coisa, vou descer lateralmente cinco pontos altos, vim no meu intervalo, dois pontos altos aqui dentro desse intervalo. Desço até aqui no meio, entre esses dois pontos, puxo minha linha, prendo com um pontinho baixo. Volto aqui, fazendo mais dois pontos. Sempre aqui nesse intervalo dessa carreirinha do meio, a gente vai ter os nossos quatro pontos altos. Então, que vai ser essa daqui agora, desci os cinco, fiz dois, prendi um aqui embaixo, fiz mais dois, trabalho lateralmente mais cinco. E a gente já vai estar aqui novamente, onde a gente vai fazer três pontos altos, um picôzinho, mais três pontos altos. Inicio novamente descendo, formando então as nossas pétalas, até a gente então ter formada todas as pétalas, que são doze pétalas, aqui do nosso mega bico de papagaio. Depois, nós vamos voltar então, fazendo a parte das folhas em volta. Vamos terminar então toda a nossa carreira. Tchau, tchau.